Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elizabeth e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de Serra dos Cavalos. Venham comigo? Oi pessoal, estou aqui nesse momento no Aristide, para falar um pouco, um pouco para vocês desse parque. Eu vou falar um pouco do Parque Professor João, que é um parque natural, que é localizado aqui na região de Agreste, mas é uma região muito linda, muito feita, um lugar muito importante e eu convido todos vocês, assim que ver que está um momento adequado, vocês venham fazer uma visita. E o momento é isso, né? Eu vou fazer uma visita aqui, recebe aqui a todos aqui, tem guia, tem a recepção aqui que é atento, pessoal aqui, muito bacana, tem as trilhas, tem ruínas, tem os assuntos, tudo bem, tudo bem, muito bacana aqui no Parque, ok? Beleza, obrigado. E hoje pessoal, começamos aqui, por essa placa, simbora comigo em Badia dos Nordestinos, vamos conhecer um pouco de Serra dos Cavalos, entrar dentro da Mata Atlântica, um pedaço da Mata Atlântica, pessoal. Vamos, venham! Esse é o vilarejo de Murici, pessoal, esse é o vilarejo de Murici, e para se chegar em Serra dos Cavalos, passa-se por ele. É um vilarejo muito bonito, muito aconchegante, com pessoas muito educadas, muito gentis, gostei muito, sempre gosto de ir à Serra dos Cavalos, e toda vez que vai à Serra dos Cavalos, tem que se passar por esse vilarejo. Mas eu já adianto para vocês, pessoal, para chegar em Serra dos Cavalos, tem a vila de Murici, que é toda asfaltada, mas aqui dá para vocês verem na imagem, que antes de chegar, assim que chega perto da Serra dos Cavalos, são estradas de chão. Mas estavam muito bem arrumadas, embora as chuvas, que estão chovendo bastante aqui, estavam bem conservadas nas estradas, então vale muito a pena a vocês verem conhecer Serra dos Cavalos. Sem contar que eu parei várias e várias vezes no decorrer do caminho à Serra dos Cavalos, para poder apreciar as paisagens lindas, que estavam todas verdes. Tinha sítios, chakras. E eu garanto para vocês, pessoal, que ao ir à Serra dos Cavalos, vocês não vão ficar entediados, porque olha a vista, não tem como se entediar, porque é muito lindo, olha essa paisagem, não é um encanto? Então eu fiz várias paradas para poder chegar até a Serra dos Cavalos. E como eu disse a vocês, antes de chegar, depois que passa a Vila Murici, tem essa estrada de chão, mas não é muito que tem que andar, não. Olha que lindo! E lá de cima da Serra, dá para ver toda a cidade de Caruaru. E olha só o que eu encontrei, pessoal, vários e várias aves, e essas aqui são as Siriemas. Eu tive que parar para poder registrar para vocês, achei a coisa mais linda, fiquei super encantada. E esses ônibus que vocês viram passar, eles trazem os turistas para conhecer a Serra dos Cavalos. E aqui já é a entrada, pessoal, da Serra dos Cavalos, desse parque lindo, bem conservado, bem preservado. Olha o ônibus que eu falei para vocês, tinha vários e várias turistas nesse dia que eu fui. Eu cheguei bem de manhã, o sol nem tinha saído, e já tinha turistas chegando para conhecer esse lindo parque. E eu já aproveitei para registrar, registrar essas belezas, essas flores, porque eu sou apaixonada. Quem me conhece sabe por plantas, seja qualquer espécie, eu olho e já me apaixono. Mas não são lindas, pessoal? Vocês também gostam de plantas? Se gostam, deixem nos comentários. O Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, conhecido como Serra dos Cavalos. Ele é localizado em Caruaru, na região do Agreste, e reúne, pessoal, as maravilhas de um pedacinho da preservação da Mata Atlântica. Isso mesmo, pessoal. E eu estava esperando o parque abrir para poder gravar lá dentro. Enquanto isso, eu fiquei filmando aqui fora para vocês olharem e observarem como é lindo, como é bonito, como é colorido, como é espaçoso esse parque. E é uma opção para quem gosta de se aventurar, ou simplesmente buscar por momentos em contato com a natureza. Um ar puro e clima frio, pessoal. E eu, caminhando pelo parque, descobri que ao pisar nessa terra sagrada, o quão belo e divino é sentir o mar puro, recebendo um abraço das árvores, o cantar dos pássaros e animais, e o cheiro das flores e as suas lindas cores. Em 7 de julho de 1983, o nome é porque é uma homenagem ao importante ambientalista pernambucano, pioneiro na luta pela conservação ambiental. E trata-se de uma reserva florestal da serra remanescente da Mata Atlântica, localizada na área da antiga fazenda Caruaru. Esta é inserida em um brejo de altitude entre 800 a 950 metros acima do nível do mar. E essas pessoas que vocês estão vendo aí, esses turistas pessoal, é que foram fazer as trilhas. Estavam esperando os guardas municipais chegarem para poder acompanhá-los durante essas trilhas, porque são muito bem acompanhados com toda segurança. E toda vez que eu vou às terra dos cavalos, eu sou super bem acolhida, super bem atendida. É uma área de 359 hectares, e o horário de visita são de todos os dias, das 6 horas às 16 horas. E para fazer as trilhas, tem que agendar com o guia. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, caso vocês quiserem vir um dia conhecer e fazer essas trilhas. Serra dos cavalos é uma das reservas florestais mais bem preservadas que conhecemos em todo o Nordeste. É uma reserva que conta com diversos pontos de visitação. E nessas reservas acontecem eventos culturais, além da beleza exuberante, do lugar encantador, da natureza linda, perfeita e bem preservada. E o clima da Serra dos cavalos é maravilhoso, pessoal. Como eu disse para vocês, Serra dos cavalos localiza-se a poucos quilômetros da cidade de Caruaru. E por que o nome da Serra dos cavalos? Bom, eu vou explicar. Por exemplo, surgiu diante do meio de locomoção, mas utilizadas no passado. Por isso se dá ao nome Serra dos cavalos. Essa é a entrada para fazer as trilhas, pessoal. Mas antes de fazer essas trilhas, tem toda uma preparação. E novamente, eu apreciando a beleza das flores. Essas toyotas também trazem muitos turistas na serra para conhecer. É muito bonito. Toda vez que eu vejo uma toyota dessa, eu paro e fico olhando, admirando. Eu, inclusive, já andei em uma dessas. Olha os guardas aqui. Daqui a pouco eles vão se juntar, os turistas, para poder seguir as trilhas. E na Serra dos cavalos, é possível percorrer trilhas e realizar visitações, que possibilitam conhecer a diversidade do local e a diversidade sobre a natureza. Outro roteiro também oferecido aos visitantes é o Eco Camp. A ideia nasceu junto com as trilhas noturnas, para dar suporte às pessoas que vão conhecer o parque. Olha só o pessoal já se preparando. Logo, logo, eles já vão entrar por dentro da mata, com guia, lógico, com toda a segurança pessoal. E esse passeio oferece alimentação como café da manhã, almoço e jantar. E muitas vezes, os turistas podem apreciar também música ao vivo. E aproveitar o calor de uma fogueira com toda a segurança, em meio ao frio da Serra dos cavalos e da reserva. E assim que as pessoas, os turistas, entraram adentro da mata, aí eu pude entrar para poder mostrar. Olha que lindo esse lago. Fica atrás das sementeiras. E são Vitórias Regias, pessoal. E tinham vários e vários girinhos. Eu tentei dar o zoom, mas não sei se vai dar para vocês verem. A coisa mais linda. E logo mais, eu vou estar mostrando as mudas, as plantas que são produzidas ali mesmo em Serra dos cavalos. E eu convido a vocês a vir, porque vale muito, muito a pena conhecer Serra dos cavalos. Mais uma vez, eu agradeço a cada inscrito de coração. Muito obrigada, que Deus os abençoe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. E por aqui, pessoal, é onde fica o orquidário. São várias e várias e várias espécies de orquídeas. Uma mais linda que a outra. E pena que não deu para mim filmar elas, porque elas não estavam floridas. Mas eu fico imaginando a variedade de cores que tem nesse parque. Olha, se não é um encanto. São várias, várias espécies. Eu fiquei super apaixonada, porque quem me conhece sabe que eu amo a natureza, amo as plantas. E antes das pessoas, os turistas, fazerem as trilhas, pessoal, eles fazem um preparamento, eles fazem um alongamento. Porque são muitos quilômetros a ser percorrido, então eles têm que estar preparados. E quem puder vir à Serra dos Cavalos não vai se arrepender, porque vale, vale muito a pena, pessoal. E por aqui, pessoal, segue-se as trilhas. Aí são esses caminhos. Como choveu bastante aqui, está muito assim, como que eu vou dizer, escorregadio. Então, tem que ter um pouco de cuidado ao passar por aqui. Mas essa trilha aqui, ela vai por dentro de toda a mata. E é muito bonita aqui. Olha, o sol está começando a sair. E eu vou mostrar para vocês aonde que eles fazem as mudinhas de plantas, as sementeiras. Olha a seta indicando. E eu vou mostrar. É bem ali, pessoal. Aí eu vou chegar lá e vou mostrar para vocês, ok? Como está chovendo bastante aqui, pessoal, está um pouco cheio de lama. Não sei se vai dar para vocês olharem o chão. Choveu bastante. E eu vou mostrar para vocês aonde fica a semente daqui. Aqui é onde eles fazem as mudas. E essas mudas aqui são doadas para quem quiser plantar em suas casas, em suas fazendas, em suas cháclas, em seus cifras. É só vir aqui em Serra dos Cavalos e são doadas essas mudas aqui. E eu vou mostrar para vocês. Como eu disse para vocês, olha eles se preparando, fazendo seus alongamentos, antes de poder seguir adentro de um pedacinho da Mata Atlântica. E eu fiquei morrendo de vontade. Vamos à trilha da capivara, pessoal. Olha só. Como está bem preservada essa mata. É um encanto aqui. E eu convido vocês a vir conhecer Serra dos Cavalos, que vale a pena. É muito bonito. É de um ar puro, de um verde, de uma paz, de um sossego. Eu não me canso de vir aqui em Serra dos Cavalos. Isso aí, pessoal. Estou subindo agora. A trilha vai me chegar lá na entrada de Serra dos Cavalos. Eu estou um pouco ofegante. Eu peço desculpa, viu, pessoal? Olha a situação, pessoal. Do pé da pessoa que não vem preparada com a trilha. Só vim mesmo mostrar um pouco de Serra do Cavalos para vocês. Mas é muito bonito. Vale a pena, pessoal. É um ar puro. É tão gostoso. Eu amo a natureza. Eu não sei, pessoal, se vai dar para vocês verem as borboletinhas voando. Tem várias e várias borboletas voando aqui dentro dessa mata. A coisa mais linda. Eu estou muito encantada com Serra dos Cavalos. Vem sempre, não me canso de falar e convido vocês a vir também a conhecer Serra dos Cavalos. Vamos, pessoal, que ainda tem muita coisa para se ver aqui, viu? Vamos, pessoal, que ainda tem muita coisa para se ver aqui. E aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Tem um ar sujo aqui. Como eu disse para vocês, aqui é um pedaço da mata atlântica. É claro que quando vocês vir com a Serra dos Cavalos, vocês têm que vir com o posto apropriado. Eu, no caso, dá uma olhada aqui para a pessoa. Gente, claro que eu não estou com roupa apropriada para fazer uma trilha. Mas eu aconselho vocês, quando eu vir à Serra dos Cavalos, vir com um tênis adequado, com a roupa adequada. Ok, pessoal? Manten Monate. Mantenha mão,kam Com teնa a mão. Deixa eu abrir. Coloca minha bola. Demais. E assim. Mantenhawoman. Impeção sobre o banco. Dê Vitale. Vamos. If not. Vamos. Vamos lá. Então é isso pessoal, que eu queria mostrar para vocês um pouco de Serra Descapada. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo pessoal. Um grande beijo, tchau, tchau.